Música Páscoa foi no Imbaimahoto, Atomuris, Hua Esperança Misa Virzília Pascal, faheba parte hat, hanessan liturgia da luz ou lucernario, liturgia palavra, liturgia batismal, no liturgia eucaristiga E a celebração, Misa Sábado Aleluia, Rahuro Liturgia da Luz, o de Halakan Lilin Nebe Saran e Sira Lori, no Hanano Cristo Roma Nabilan E a celebração, liturgia palavra e a Igreja Motael, Primeiro Ministro, Kerala Xanana Guzmão, Membro Governo, Nomós Deputado Sira, Magsai Responsável E a homilia, Pároco Motael, Guilhermino da Silva, Ateten, Páscoa Magsizus, Lutohu di menang funuhas soru na kukun matenyan, tambane Páscoa fohanoimba ema atumurisia esperança, tambaterus no mate selau kuno na ema. Dala'idata, dada'ifina pát 你 é uma Páscoa, Sai é uma Páscoa, nebe iha alegria, Moriço alegria, no DONU FAHE alegria, Sei halô itane vidanaru, Sei halô ita frescu na fate. Salafía, hare top, Sira nebe iha, itanea po e, Sira ear de bot, Ia te otas, E aí 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 E aí